Lucas Donizete Mucém da Silva, de 17 anos, estava nadando com amigos neste lago que fica no Parque Dondinho, no bairro Santa Tereza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem afundou no local e morreu afogado. Assim que acionou, a gente já deslocou prontamente e chegando no local que já iniciamos os trabalhos de busca, tentativa de resgatar a vítima ainda com vida, porém a gente não tinha o local certo que ele teria afundado e se demandou um tempo a mais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou atravessar o lago a nado. Para vocês terem uma ideia, este lago tem cerca de 230 metros de comprimento. E quando ele chegou mais ou menos na metade, ele começou a sentir alguma coisa que fez com que ele afundasse. Segundo testemunhas, o jovem afundou cerca de três vezes e não voltou mais para a superfície. Segundo a guarnição, o corpo foi encontrado a cerca de 30 metros mais ou menos da borda da lagoa, a uma profundidade de dois metros e meio. Ele não estava enroscado em nenhum tipo de vegetação, nada. Ele estava no fundo mesmo devido ao afogamento. No local encontramos uma placa de proibido pescar e nadar. Mas mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que preferem se arriscar, principalmente nesta época do ano, por causa do calor. O Corpo de Bombeiros fez algumas recomendações para a segurança dos banhistas da região. É nesse período de calor que as pessoas evitem efetuar nado em locais desse tipo, que procurem mais clubes. E no caso de frequentar locais dessa natureza, que se possível, que verifique antes se tem um salva-vidas que possa auxiliar. Com relação à ingestão de comida, o ideal é que evite a ingestão de demasiados alimentos e também bebidas alcoólicas. E a questão de nadar em rios também deve ser evitada, considerando as movimentações de água. Nunca se sabe o que tem no fundo e a profundidade, que pode estar variando constantemente.